Dona Arlene Aragão, que atividade que vai ser desenvolvida hoje aqui no CRAS Mendonça Clark? Hoje nós estamos dando abertura, iniciando o festival de arte e cultura do grupo Projovem, do projeto Projovem. Dentro desse contexto nós estamos iniciando também a abertura de uma chicana, onde o maior objetivo é trazer mais adolescentes para participarem desse projeto, que a gente sabe que é de suma importância para o desenvolvimento deles. Então a gente está muito empenhada que isso aconteça, e nós criamos dentro desse contexto, dentro desse festival de arte e cultura, a gincana, para conseguirmos trazer os adolescentes para participarem do Projovem.